Qual é que é a melhor maneira de começar o campeonato nacional que não seja com nós os três a mijar ao mesmo tempo? Ei, mas está mesmo apertado? Eu estou a curtir o Drip do Ezequiel. Ezequiel, anda aí a mostrar o Drip. O gajo que ele tem aqui e olha o gajo que eu tenho. São irmãos, são como nós. Nós com Ezequiel tornámonos mais exploradores um bocado, não é? É menos armado um bocado e mais exploradores. Tens inveja do meu viver, trabalha malandro. Trabalha. Trabalha malandro. Sejam muito bem-vindos ao campeonato nacional e a este vídeo. Ó David, isto aqui não se brinca, isto vem mesmo a dácia que manda o carro. Espera, já pula aí a fazer uns piões. Olha, nós metemos aqui na mala todos em ferro. Ei, onde entra já está? Nós vamos entrar já. Quando for para ir, dezei. Está bem? Vamos. Assim, David. Que isso? Ei. Estamos mesmo bem. Consegui? Consegui? Estamos mesmo bem assim. Olha aqui. Já estamos, pronto. Eu não sei se esta marca de carro está a patrocinar a corrida, mas isto para fazer o amor aqui atrás até está fixe. Está fixe? Não, a campara vem-me para pobre. Ai, mas... Ai, mas... Gostou mais que a tua carrinha, David? A minha carrinha era das obras que está a descer de ferrugem. Qualquer dia cai uma porta lá. Só que nos vídeos ela aparece altamente. A minha carrinha é com algumas influências. Está a ser de ferrugem toda a f... Mas nos vídeos parece-me uma caravana de luz. Ai, vamos nos jifes. Ui. Uma puta de jipado. Ui mano, uma ponteira de escape. Acrapovic. Mano, eu não sei. Este carro está cheio de ferramentas. E ele chega lá acima. E esta chave é mesmo aquelas... Os filmes, mano. É aquela cultura que ia matar o outro, mano. O que é que eu tenho? Um, um... Ó, um... Não, um, um... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mas faz o caminho. O que é que o caminho? Vamos ver a caminho. Vai até agora a puxar o 5. Aprenda, você tem medo do caralho de me morrer? É o segundo maior medo que eu tenho é que ele lá no cu. Está a ser bom porque como é o nutricionista manda-me fazer dieta, eu já vou deitar o almoço forte. Uh! 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 É que nós, para além de fazer a cobertura da prova e divulgar o Downhill, também ajudámos na organização. É menor, de onde é que ficámos encarregos de fazer as placas? Eu não disse que o Atalho ia demorar mais tempo. Pessoal, já damos aqui início ao track walk, a pista está mesmo diferente da anterior. Nós estivemos cá a treinar há pouquíssimo tempo, quando nós andámos aqui a treinar isto não estava fitado. E a linha que nós fazíamos era ali encostados acima e um gajo metia-se logo por cima desta pedra e íamos logo a direito mesmo até lá abaixo. E como vocês podem ver aqui, eles fecharam esta zona e um gajo vai ter que fazer esses. Eu não sei se já disse, nós este fim de semana estamos em Arcos de Valdez para o Campeonato Nacional 2024. Basicamente, a corrida mais importante do ano. Assim, um gajo tem que pensar. Por acaso, o gajo sai da organização e há uma malta que esteve aqui envolvida que dá que pensar. Aqui é outra zona. Eu estou cheio de vontade de cagar e não trouxe papel. Ezequiel, tu aqui à frente tens que ver se é pela linha do Penedo ou pela linha do cagalhão. Sabido, quem é que estás à procura? Pois isto agora aqui é gincana. Nós já estávamos mesmo a checar cá abaixo, pessoal. Aqui agora nem dá gosto. E eu saltar isto, eu prefiro ir à escapatória. Estão a dizer que estragar? Tinhas que acertar a velocidade mesmo ao pormenor? Pois agora está fácil, percebes? Estes passagens aqui que só se ouvia. Pronto, ao menos mudar, fizeram uma cena diferente. Mas... Está tão bom o cagalhão. Está tão bom porque tu não puxavas. Está tão bom. A parte boa de um gajo estar encarregue de gravar os vídeos é que pronto, vós agora descarregais tudo. Não, eu estou a trabalhar. Estou aqui ocupado a gravar o meu comentário. Força. Força. Força, amigo. Ei, tira-se já essas duas caixas ao mesmo tempo. Isso, que assim parece mais forte. Venha a você agora. Venha a você. Isso. Tirei o que consegui. Isso. Isso. Apresenta-vos o melhor paddock que nós alguma vez tivemos. Com a ajuda de mais um engenheiro, não é? Porque em boticas não ficou assim grande coisa. 3, 2, 1... Ó para ele, moço. Fuá. Mas eu até te ia dizer que nós andámos a prometer há algum tempo fazer uma corrida mesmo a sério. Eu acho que é esta. É esta. Esta vai ser a mesma sério. Esta corrida nós estamos mesmo focados, ok? E vai ser mesmo... Não vai haver a mesma festa. Não vão haver bailes finalistas, a não ser que nos convidem agora. Não. Não, não vai. Não vai haver. Isto, corridas no verão, para mim é maravilha. Para já, ó David, ainda não descalmou. Ainda estamos bem. Mas eu já vi que há duas festas da aldeia. Este fim de semana é o São João. Festas populares, comer sardinhas, pão, vinho, quando andas por elas são de 3 da manhã. Inédito. Inédito. Oito e meia e nós vamos para a cama. Amo-se e pijama, convosco. Eu quero que tu cases comigo. Apaixonado, apaixonado. Eu quero dar-te amor, não te quero enganar. Apaixonado, apaixonado. Apaixonado. Posso aí. Sim. Alto. 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 O que é que está a fazer aí? O que é que está a fazer? Código Morse, olha. Oh. Acabei de lhe chamar paneleira. Minha mãe dele. O que é que eu disse agora? Estás a ver isto? Código BETTHNAPROSIS para 10% de desconto, mais ofertas. Material de categoria. Imagina, um gajo leva isto para a noite e tipo, és tu, o foco está em ti. Estás a ver? Ei, era o é fixe? Para engatar. Estás a ver? É uma brincadeira. Ela fica toda encandeada, mas para que ele é feio. Olha, saca a gaja. Olha, é bom, é bom, mano. Viste? E cabe fogo. Pode comer, anda para tudo. Fazes conta que eu sou uma menina que vai na rua e tu és um homem mau, ok? E tu vais me apanhar para me levar, está bem? Está bem, está bem. Eu vou andar aqui e tu vens e a caças-me, está bem? Ok, ok. Ok. Estou com a mão no teu cu. Ah, socorro! Dá para a minha boca, dá para a minha boca. A lanterna da Prozichalvou-me. Não tinha tempo de te meter um dedo no cu. Que tipo de aventura é que tu vais viver quando tu acordas e tens logo panquecas feitas? Eu não sei se o dia está a começar da melhor forma, sinceramente. Tu vais fazer batatas cozidas? Claro. Tu não estás bem? Ele vai fazer batatas cozidas. Eu tenho que me alimentar. Vou partir agora o meu quimentozinho. O Izguiel está-me a dizer que eu não devo comprar a creatina que o meu nutricionista me diz para comprar. Compra sem adoçante. Sem adoçante? Mas é uma merda. Eu prefiro comer Coca-Cola. Olha. Eu já tomei, David. Estás pronto para isto? Ui, prepara-te. Olha para isto, mano. Sabor a Coca-Cola. Eles estão se arrumados. Tens que mexer bem. Tu mexes bem, David. Vamos dar início aos treinos. Agora vindo-se aqui. Vem cá atrás. Oi, mas eu tenho a bike que parece um pau. Eu também não mudei desde a última corrida de cross que fiz com ela. Cuidado aí, por favor. Um minuto! E aí? E aí? Get the fuck out of my way Oh, oh, what a fuck, Dani, are you okay? The line wasn't on top of Penedo Fuck Oh my God Sensações na pista, Zequiel, dize-me a tua primeira São boas as sensações, é muito escorregadia A sério? É, vai sempre pelado David, estou a partir bué Estás a partir bué? Já Ok, pronto De nossos três eu sou o único que não estou a curtir Não é o não gostar, ok? Mas não me estou a sentir bem em cima da bike Já mudei regulações, bué da regulações Por um lado eu acho que vocês estão a curtir Porque vocês estão a andar muito devagar Olha, David vai para o carro Almoçadinhas, ok? Comer aqui um bocadinho de manga Olha que bom Uff Pesca, estás aí? Eu estou aqui com o anzol Tu vais a descer na pista, pareces um caracol Batalha de rap Já estás a perder Beleza? Beleza o... Boa92U Oh, 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 oh Oh, 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 oh Wow Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 O que é que foi isto? Eles estão uns dois apanhados. Estão uns dois apanhados. Olha, mãe, olha o pai a bater. Olha o pai a bater. Agora não adianta vir no lugar de educação depois de velhos. Ou com o cabelo todo. Eu não vou mandar o café no punho também. Olha, tu disseste que eu tivesse... Vou de ver eu comprar uma casa com piscina, já que sou imigrante. Olha aí a casa com piscina. Aqui, a casa com piscina, velho. É, não andais a perna. O teu irmão já comprou. E tu só andas a fazer figurinhas que tu és triste se vai com o cabelo. Olha, ele já nem gosta de ti, já que está olhada por velha. Aperta a coela! Aperta a coela da vida! Virou! Pum, pum, pum! Sou poder e diga que chora, 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 linda, chora, linda. Põe embora, perfeiteiro, chora, linda. Põe embora, linda, 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 linda. Mão bonitos estes reais! Por isso que ele tem saudades dos filhos dele. Então olha, vai dormir aqui com o Snoopy. A cena é coisa que ele, com a idade, ele já não acha piada essas coisas aí. Não acha? Ele é pior que eu! Não quer que as pessoas saibam. Ele é pior que eu. Tu, nestas coisas, tu fazes bué as neiras. Eu? És um aromátor de Quaralho. Sim! Tu partes coisas e dás-nos ideias para nós pegámos fogo a coisas e partimos... Ele dá ideias, ele é incendiado. Ele é bandido. Olha, uma boa noite para vocês. Boa noite. É o fucking race day, mano. Vamos lá. Nós vamos ter como tratar a Isquiel para mais corridas. Pois vamos. Porque assim nós acordamos com o pequeno almoço feio. Temos umas uvinhas, umas panquecas. Não vamos para a noite. Não vamos para a noite. Também nós não somos muito tipo à noite. Não? Não, é mais festas da aldeia. Pois, lá está. Vamos começar aí os treinos, porque a manga de qualificação é já às 11. Por isso, pá, é preciso andar. P commenta? Aqui está mais com o quid. Estás bem bro? Estás bem? 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 Bati mal com o pulso Eu não nasci num piercedor Vi muita merda e rezei tanto Gastei o terço todo Eu estou a ver socorro Que as más memórias estão-me a dizer socorro Mobilias podres é tudo o que eu vejo desde novo As mascotas bolem desde os doze Sem repouso Quando isso ao meu pai ainda vais ver o teu puto a brilhar Quando isso ao meu pai ainda vais ver o teu puto a brilhar Ele devia estar a pensar, olha o meu puto a brincar Ele devia estar a pensar, olha o meu puto a brincar All night and day Just to keep you from walking away Se trabalhasses muito mais que aquilo que falas A tua autoestima só subia Estás no grupo dos que falam Fazem troça, fazem birra Só criticam e gritam something Se o diabo subir Entretanto já está quase na hora da qualificação Ou melhor, já começou a qualificação Nós temos que nos equipar para ir para cima Arrancamos mais ou menos daqui a uma hora Mas já, para vocês é tipo já, não é? E vós? Vendes na minha testa Tentando 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 Vamos lá. Vamos lá. Estamos em quarto para já, a milésimas assim do pódio. Eu vim ao mesmo tempo, com cuidado, eu estou ao mesmo tempo. Mais vale nunca ir do que estar aqui a espalhar-me e depois não é pior. E vim ao mesmo tempo, seguríssimo, tipo, qualquer merdinha, estava logo agarrado aos trapois. O importante é agora a final e, para vos sermos sinceros, eu vou vir igual, tipo assim. Não posso é mesmo cair, isso é mesmo, é importante para mim, não posso cair. E, pá, eu também posso-vos explicar isso no final do vídeo. Se correr bem, posso-vos explicar. Mas eu preciso mesmo, eu preciso mesmo, tipo, mas vai correr bem, vai correr bem. Vocês sabem que vai correr bem e, pá, é segurar, é segurar. Quatro! Quatro! Bora Gabi! Bora! E aí O que é isso? E já está a terminar e é segundo o seu Pelos Fernandes. Vamos à França, caralho. Vamos à França, Ana Lê. Suana, vamos à França, caralho. Vamos à França. 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 Um gajo precisava fazer aquilo muito tempo fixe. Porque para quem não sabe, nós para fazer Taças do Mundo precisamos de pontos UCI. Conseguimos, caralho. Bem que não podia ser melhor. Não podia ser melhor. Já viste? O David estava ali na carrinha. Os gajas tremendo. Se eu dizia-lhe qualquer coisa, ele dizia-lhe. Vamos à França, David. Ele faz aqui. Vamos já direto. Vai dar para fazer o meu objectivo. Percebes? É mesmo isso? Quando tu estabeleces um objectivo na passagem, não. Quando estás já todo borrachão, ia mandar as passas e assim. Ou as passas. E estabeleces os objectivos. É bom quando metes esse objectivo. Não, mas eu tenho que admitir que eu tenho admiração por ti. Porque quando tu estabeleces um objectivo, tu cumpres. E desta vez, eu disse assim. Ele quer ir fazer uma Taça do Mundo. Não sei se ele vai conseguir os pontos, não sei o quê. Estava ao mesmo tipo. Desta vez, este objectivo que ele estabeleceu, não vai dar. E tu vais. Não, mas sabes qual é? Eu acho que o truque para todos os objectivos é. Estás calado. Falar só com os teus amigos. Pessoal, esta merda é para se fazer. Porque eu nunca disse nos vídeos. E agora já posso dizer porque nós vamos à França. Percebes? Nós vamos à França, David. E melhor do que isso. O David, eu acho que só hoje é que ele pensou mesmo nisso. Se o Pedro for à Taça do Mundo, eu também quero ir. Mas eu não vou vir. Eu preciso de pontos também. E ele estava ali na carrinha a suar, moço. Porque nós os dois trabalhámos boé bem juntos. E isto é muito bom. Pois, e é preciso eu dizer-te que não estás a andar um corte. Claro. E um anda um, o outro nunca anda muito longe. Ora bem, se não tenho que ir à França. Já viste o outro estar a mil quilómetros ou a dois linhas. Não pode ser. O Hector vai te f***. O meu chefe vai me mandar embora. Não sei o que é que ele vai fazer. Eu vou-me pôr uma baixa da cabeça. Eu não quero bem chorar, nem um nem outro. Não, não, não. Mas o David e o Pedro fizeram o grande resultado. Então, tu é que vais ganhar uma taça e eles é que vão. O Isquiel era para ser campeão nacional. Por isso é que nós nem lhe dizemos nada. Nós passamos por ele e nem lhe dizemos nada. É todos os homens. E ele é que não pode chorar. Andei a trabalhar com o Isquiel. Nós cumprimos os objetivos. Quero ir buscar pontos para fazer uma taça no mundo. E eles cumprem mais do que os objetivos. Então vão à França. Nós vamos à França. Nós vamos para a taça do mundo. E fazer a mesma figura daqui. Quinto lugar. Quinto lugar. Nós vamos à França a produzir do melhor conteúdo que há. Vinho de outra pipa. Vinho de la France. Champagne. Ok, eu vou lá. Então o champanhe é para mim. Pôr a vinha do Porto para dar aos mecânicos da taça do mundo. É assim, ó. Trocam a garrafa por um ar. Mas nós vamos precisar. Ficava mais feliz que fizesse o pódio. Mas eu nem estava a dançar no pódio. Eu só queria mesmo os pontos. Só queria. Quantos que acabais? Segundo. E eu tipo... Conseguimos. Ó David, tens de me ensinar a inscrever-me numa taça do mundo. Eu estou. Porque eu nunca sequer vi uma taça do mundo. Tipo ao vivo. Vamos à França. Vamos à França. Vamos à França. Vamos à França. Oh! Nossa年ra! Oh! Eu amo Lilyab. Ela 드�겠습니다. Enero e eram Link. Epa recorrentes. Allee upholdes Valais. Valais. crushedesеко-tomeais. Af graduation. Puta aí! Aleluiaaaah! Olha. Olha a matricula, meu... É um sinal. É um Sinal! É o siglo de França. Nós vamos à França. Espera aí. Eu a última vez que tive pontos para correr no Mundial foi há 5 anos atrás, e pá, um gajo nunca sabe, mas depois vai ter outra vez. Mas para um gajo que continua a não andar nada, até estás bem. Sim, e para quem partiu a clavícula este ano e teve um mês quase sem treinar em gravações, não estámos mal. Eu tive um projeto muito grande no último mês e quase não treinei, e agora é que isto vai começar. Agora é que vai começar. Nós temos que organizar as coisas agora, não podemos dar muitas mais novidades, porque nem nós sabemos como é que vai ser, para já. Mas, uma coisa é certa, nós temos os pontos, e nós vamos à França. Vamos lá, eu estou com uma ansiedade, o meu chefe, o meu chefe é que vai me despedir. E não me dei o pulso de piase, foi por causa do pulso que eu não ganhei isso, eu era campeão nacional. Eu era despedida e ia chegar-se para isso. Pois era, pois era. O teu chefe, depois falas com ele, sabe? Qualquer coisa diz ao teu chefe para me ligar, e eu digo, oh, é preciso ele vir. E ele diz assim, oh, não percebi o que o que disseste, não é, porque ele é o bom. Foi assim, não me dá piada. Foi, foi. Eu acho que nós já estamos a cansar, não é? Estamos bem, foi um dia de muito calor. Mano! Mano! És a nossa inspiração, um deus vivo, deixámos-te estas flores, este ketchup, este pirulito, para tocares quando sentires triste. Mano! Aqui os tegas dos moços, Mano dorme bem, eles achavam que tu devias estar a dormir aqui. Chau, Mano dorme bem. Vamos lá para apanhar o moço. Olha, quem também vai é a França e já está ali à espera. Espero mesmo que tenham gostado desta pequena aventura. O campeonato nacional, que para nós até foi uma grande aventura. Ok? Não fomos para a noite, não tivemos bailes finalistas, não tivemos comunhões. Eventualmente um dia destes vamos ter. Não te esqueças de subscrever o canal e de passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que é lá. E é só. Bah! Portai-vos bem. Um abraço. E tchauzinho. 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 Tchauzinho.